Hoje a solidão da noite me pegou de a sorte a falta de você Meu Deus, o que é que eu faço? Me falta um pedaço, assim não sei viver Pra aumentar meu desespero, eu sinto seu cheiro sobre o meu colchão Sem fazer amor contigo, parece castigo essa solidão Sem fazer amor contigo, parece castigo essa solidão Por isso eu bebo e choro, só pra te esquecer Quanto mais eu bebo, mais apaixonado eu fico por você Por isso eu bebo e choro, e choro com razão Se você não voltar, eu sei que vai parar Meu pobre coração Hoje a solidão da noite me pegou de a sorte a falta de você Meu Deus, o que é que eu faço? Me falta um pedaço, assim não sei viver Pra aumentar meu desespero, eu sinto seu cheiro sobre o meu colchão Sem fazer amor contigo, parece castigo essa solidão Sem fazer amor contigo, parece castigo essa solidão Por isso eu bebo e choro, só pra te esquecer Quanto mais eu bebo, mais apaixonado eu fico por você Por isso eu bebo e choro, e choro com razão Se você não voltar, eu sei que vai parar Meu pobre coração Por isso eu bebo e choro, por isso eu bebo e choro Por isso eu bebo e choro, só pra te esquecer Se você não voltar, eu sei que vai parar Se você não voltar, eu sei que vai parar Meu pobre coração Por isso eu bebo e choro, só pra te esquecer Quanto mais eu bebo e choro, só pra te esquecer Quanto mais eu bebo, mais apaixonado eu fico por você Amém